É um estilo de jogo muito móvel e tenta procurar sempre a impossibilidade das jogadoras e dos movimentos. E obviamente é o objetivo para procurar o golo, que é o que mais queremos. O BF é uma equipa tendencialmente dominante, gosta de ter a bola, racional, rápida, no contra-ataque. O estilo de jogo do BF é um jogo em que quando entramos dentro de campo, em cada momento do jogo, em cada entrada no campo, damos tudo pela camisola do BF, deixamos tudo em campo. Essencialmente é como diz o clube, raça, querer e ambição. Esse é o jogo do BF. Cuidado por ela? Eu diria Pauleta. Ela é sempre determinada, ela é sempre lá e é uma jogadora realmente emocionante. Se tiver cabeça, é Kika. As expectativas. Acho que é sempre o mais longe possível, o melhor possível. São as melhores possíveis. Primeiro, a felicidade por estar jogando na Liga dos Campeões. Segundo, a curiosidade para nos testar diferente para outras grandes equipes da Europa e saber que estamos entre elas. É passar por baixo de grupo. Sabemos que é difícil, mas vamos tentar. Essencialmente é chegar lá e mostrar o que é o BF, o valor do BF. Não entrar com medo, entrar com respeito máximo pelos adversários, como eu acho que eles também vão ter perante a nossa equipa. E dar tudo em todos os momentos, acreditar e mostrar o nosso valor e ir o mais à frente possível. Eu acho que a Benfica tem alguns dos melhores fãs do mundo. Eu acho que os melhores fãs do mundo. Eles estão sempre lá para nós, por thick and thin, e eles vão continuar a nos suportar por esta jornada da Liga dos Campeões. É muito boa. Nós, desde o início deste projeto, sentimos o apoio deles e é muito importante para nós. É amor, porque é o Benfica. Vão ser jogos de grande qualidade, não só pelas equipas que vamos enfrentar, senão porque nós também temos a certeza que vamos fazer um bom papel e vamos dar um grande espetáculo de futebol. Acho que devem vir ver os nossos jogos da Liga dos Campeões, porque sem dúvida alguma vão ver um jogo de qualidade, uma equipa a jogar bonito. Vão ver muitas jogadoras, as jogadoras estão no campo e as jogadoras vão entrar, a dar tudo pelo emblema do clube, que acho que é o que os nossos adeptos gostam, e para se divertirem também. Acho que é isso. Essa é a primeira vez que o Benfica faz para o top 16, e acho que isso é uma motivação suficiente para as pessoas que querem nos suportar. Acho que algumas pessoas sabem, mas eu tenho um papel negro no Taekwondo. Sou sócia do Benfica um dia antes de ter nascido. Não sei. Sou só, né? Sou só, né?